Música Muito bem, meus irmãos, vocês acabaram de ouvir já Abel Porto cantando essa belíssima canção, não é? Eu aqui me organizando aqui, chega um pouquinho só, tá atrasado. Mas graças a Deus está tudo certo aqui, os irmãos podem mandar mensagem de WhatsApp nesta manhã gloriosa, pode me assistir também pelo YouTube, né? Lá no YouTube os irmãos botam a corda cristã e botam a data de hoje, tá certo? Aí os irmãos podem me assistir agora neste momento, que é alegria onde os irmãos estiverem, onde os irmãos estiverem, tá? Deixa eu trazer aqui Pedro Paulo cantando agora, é só pedir que ele dá? Vamos lá? Música Eu não preciso acender vela todo dia, nem rezar Ave Maria para ser iluminado Eu não preciso tomar banho de samora, nem de galho de aguda para ser purificado Quando preciso de uma bênção do Senhor, não vou até o juazeiro fazer peregrinação Onde estou eu converso com Jesus Cristo, ele me atende com carinho e estende a sua mão Tudo o que quero é só pedir a ele Tudo o que quero é só falar com ele Ele é fiel, é poderoso e ao meu lado sempre está Tudo o que quero é só pedir que ele dá Tudo o que quero é só pedir a ele Tudo o que quero é só falar com ele Ele é fiel, é poderoso e ao meu lado sempre está Tudo o que quero é só pedir que ele dá Eu não preciso consultar astrologia Pra saber no dia a dia o que me vai acontecer O meu futuro está seguro e garantido Quem garante é Jesus Cristo, fonte eterna de prazer Não temo a morte, não sou supersticioso Eu tenho um Deus poderoso que comigo sempre está Não tenho medo de cruzar com gato preto Porque eu sou protegido pelo leão de Judá Tudo o que quero é só pedir a ele Tudo o que quero é só falar com ele Ele é fiel, é poderoso e ao meu lado sempre está Tudo o que quero é só pedir que ele dá Tudo o que quero é só pedir a ele Tudo o que quero é só falar com ele Ele é fiel, é poderoso e ao meu lado sempre está Tudo o que quero é só pedir que ele dá Eu não preciso ir atrás de curandeiro Pai de santo, macumbeiro, nem do tal Dolidia O Deus que eu sirvo é Senhor por excelência Grande é sua ciência, outro Deus igual não há Ele dá jeito onde não existe jeito Pra problema impossível sempre tenha solução Ele é Deus forte, Deus tremendo Deus de guerra, Deus no céu e Deus na terra E não tem Deus como ele não Tudo o que quero é só pedir a ele Tudo o que quero é só falar com ele Ele é fiel, é poderoso e ao meu lado sempre está Tudo o que quero é só pedir que ele dá Tudo o que quero é só pedir a ele Tudo o que quero é só falar com ele Ele é fiel, é poderoso e ao meu lado sempre está Tudo o que quero é só pedir que ele dá Tudo o que quero é só pedir que ele dá Acorda, Cristão Acorda, Cristão Acorda, Cristão Com Ademir Gomes, o matuto de Jesus Acorda, Cristão E a hora certão Seis horas e dez minutos Vocês vão ouvir aí essa bela esbagação Na voz de Pedro Paulo É só pedir que ele dá Meus amados irmãos, graças a Deus Nesta manhã gloriosa de segunda-feira Deixa eu me ver aqui Tem gente já ligadinha no Youtube Você quer assistir o matuto no Youtube É só colocar na sua pesquisa Ou na sua televisão em Max Acorda, Cristão Bota a data de hoje Bota a data de hoje Aí você vai assistir o matuto de Jesus Agora de manhã E quem quiser mandar mensagem no Zap É pelo 98850 0958 Quem já está ligado é meu amigo de sempre Meu ouvinte fiel Capelão Fabiano Hermínio A paz do Senhor Matuto de Jesus Assistindo hoje No Engenho Irmandade Aqui em Escada Deus abençoe A você A todos que estão aí com você Meu filho Já tomou um cafezinho Já nesta manhã gloriosa É um rapaz tão jovem Mas acorda cedo, né Eu vou trazer pra ele Doutrina não mata crente Doutrina não mata crente Doutrina me satisfaz Quem tem matado crente é oferta de satanás Doutrina não mata crente Doutrina me satisfaz Quem tem matado crente é oferta de satanás Um certo tempo pra cá Um certo tempo pra cá Não sei o que aconteceu O demônio da bairro que chegou O demônio da verdade entrou na casa de Deus O demônio da bairro que entrou na casa de Deus Tem moças de minissaya e muitas coisas indecentes Moças que disser santra namorando ou não crente Doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Quem tem matado crente é oferta de satanás Parece que virou moda a lei de divorciar Tem crente por qualquer coisa, já falei se separar Ele acha a mulher velha, de novo ele quer casar Se você não foi traído, não pode se separar Doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Quem tem matado crente é oferta de satanás Tem muitos irmãos casados, dizendo que é sorteirão Quando ele sai da igreja, tira a aliança da mão Demonstra seu abenção, é capa de santidade Na igreja ele é um santo, na rua não é verdade Doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Quem tem matado crente é oferta de satanás Irmão, eu não quero ser mais santo do que ninguém Eu quero mesmo é entrar na nova Jerusalém Igreja, honras por mim, pra Deus me manter em pé Pra eu pregar a palavra do jeito que ela é mais doutrina Oh glória Doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Quem tem matado crente é oferta de satanás Doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Quem tem matado crente é oferta de satanás Estamos apresentando Acorda Cristão com Ademir Gomes Acorda Cristão e a hora certa 6 horas e 14 minutos, graças a Deus Já tem gente pelo zap Olha irmão, o whatsapp é o 988500958 Vamos colocar logo o Dedé do Coco Meu ouvinte fiel aqui do Calçadão do Candete Bora botar logo ele pra falar, vamos lá Fala Dedé do Coco Matuto, estás ao vivo ou está aí gravado, Matuto? Está ao vivo, meu? Solta o som que o som não está bom não, Matuto O som parece que tem barata dentro do raio O som não está bom não, Matuto Solta o som, Matuto É uma pena Veja aí, veja aí, mano O som, mano Vamos colocar aqui agora, meu irmãozinho Lá de Abrilzinho, vamos lá Acorda Cristão com Matuto de Jesus A paz do Senhor Matuto Amém, meu filho O que você fala aqui é Cícero Gomes Daqui da cidade de Abreu Lima No pós-fato Está uma maravilha essa programação, Matuto Deus continue a benção na tua vida Amém? Amém, meu filho E a paz do Senhor para todos que se questionam E escutam também Amém, Jesus E o chefe de Deus aí Acordadinho, né? Vamos trazer com Valdomiro Silva Acenda as Tochas As tochas estão acesas E o fogo está queimando Se tocar as buzinas Os muros vão cair Os anjos estão cantando Ao bom Senhor louvando Os crentes estão alegres Jesus não tarda a vir Irmãos, rendamos graças A Jesus que nos salvou Cantemos com alegria Um imenso louvor Bem alto Em alto exaltemos A quem nos redimiu Dá glória a Jesus Cristo Pois o muro já caiu As tochas estão acesas E o fogo está queimando Se tocar as buzinas Os muros vão cair Os anjos estão cantando Ao bom Senhor louvando Os crentes estão alegres Jesus não tarda a vir Batistas, pentecostes Metodistas e weslianos Uni as vossas forças Com todos os irmãos Tocai altas buzinas E pregai a salvação Glória a Deus que já caiu O muro da separação Batistas, pentecostes Metodistas e weslianos Uni as vossas forças Com todos os irmãos Tocai altas buzinas E pregai a salvação Glória a Deus que já caiu O muro da separação Acorda cristão Acorda cristão Acorda cristão Com Ademir Gomes O matuto de Jesus Acorda cristão E a hora certa Meus amados irmãos São seis horas e dezoito minutos E Valdomiro Silva Lenilda Minha querida Lenilda Ela já está ligada pelo Youtube Lenilda Inácio Bom dia Graças e paz Irmão Matuto Ademir Gomes Deus abençoe Sua semana Para todos Para você também Minha filha Deus lhe dê conforto Alegria Felicidade Logaminidade Fé Mancidão Temperança Amor no coração Muita paz Essa aí é minha ouvinte fiel também De alta qualidade Lenilda Inácio Essa é a serva abençoada Meus amados irmãos Você também pode mandar mensagem Pelo zap Agora nesta manhã de segunda-feira Pelo nove Pelo oito 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 Cinquenta Zero nove Cinquenta e oito Tá bom Olha Os irmãos sabem Que eu sou professor Da escola dominical Pela misericórdia de Deus Ali na cidade de Pombos Essa semana A gente teve Alguns problemazinhos Na escola Porque Foi dia das mães Aí todo mundo Foi se preocupar com a mãe Aí eu não fui também Pra Pombos Quero até pedir desculpa lá Mandei avisar no grupo Né Porque Sandra É mãe Aí eu tive que sair com ela Pra comer uns troços Uma coisa Esse negócio todo Né Aí Eu tive o dia de domingo Praticamente com ela Pra tá Agradando né irmão Porque ela é mãe e tal É negócio todo Né Tem os filhos Aquele negócio Não deu pra gente Se empenhar 100% na obra De papai do céu Eu não gosto De fazer essas coisas Eu gosto de colocar Em primeiro lugar A obra de Deus Mas se tratando dela Que ela é mãe Aí a gente Por respeito Assim pela humanidade Né Espírito humanitário Eu preferi ficar com ela E deixei um pouquinho A obra sofrer Em Pombos Mas se Deus quiser Nesse final de semana Agora Estaremos lá Para a glória de Deus Teremos algumas festas Do Projeto Libertador A gente vai estar Com o Projeto Libertador Na sexta-feira Lá em São Lourenço Da Mata Ali pela praça Ali da Praça do Cunhão Em Parque Capibari A gente vai estar ali E no sábado A gente vai estar Em Pontos Carvalhos Né No Pontos Carvalhos Ali Na praça Ali pertinho Da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Agora Você veja só Como é que é interessante Tanto a gente Vai estar Essa semana que vem Lá em Pontos Carvalhos Com a cantora Alice Maciel E no dia 20 A gente vai estar lá de novo No culto de ação de graça Da Dona Tereza Lá Lá Em Pontos Carvalhos Só que O culto vai ser realizado Essa semana Pelo Projeto Libertador Na rua Ali perto da Avenida Delmedes Ferreira Pentecostal E Ah, mas é porque No dia 20 Nós vamos ficar Em Pontezinha Mais em cima É isso mesmo Então vai estar Só pertinho, tá Meus irmãos O assunto De De domingo Agora da Escola Dominical É Domingo é dia 15 de março De maio, tá 15 de maio É Lição 7 E a informação Da leitura É o seguinte Não Retribua Pelo mesmo Padrão Humanos Não retribua Pelos mesmos Padrão Humano O assunto é muito interessante A gente vai falar Sobre a face Quem dá um lado De uma face Tem que dar a outra também Não pode reivindicar Não pode Ficar intrigado Com o seu inimigo Engraçado, né? A Bíblia diz que a gente Não pode se intrigar Nem com o inimigo Da gente E tem crente E tem crente intrigado Com o outro Sem fazer nada Vê Texto Áureo Não te vingarás Nem guardarás Ira contra teus filhos Do teu povo Mas amarái o teu próximo Matiz mesmo Eu sou O senhor Levítico 19 e 18 Verdade prática Da leitura Diz o seguinte O cristão Não deve guardar rancor E nem buscar vingança Antes Deve vencer o mal Com o bem Dessa forma Ele demonstra Que Verdadeiramente Teve Teve O seu caráter Transformado Por Cristo Se o cristão Vive intrigado Com o outro Por causa de igreja Fica intrigado Com o outro Porque mudou Para outra congregação Fica intrigado Com o outro Porque o cabo É batista O outro é assembleia O outro é congregacional Intrigar-se Então essa pessoa Não foi transformada Não É uma pessoa Sem caráter Quem tem caráter De Cristo Não pega guerra Com ninguém Nem confusão Com ninguém Faz o trabalho Da sua igreja Ama o seu próximo E deixa o tempo rodar São 6 horas e 23 minutos Fomos agora Com Alice Maciel Vai cair poder Vai cair poder O assente Transbordar O Senhor Vai te renovar O fogo Vai descer Você vai se alegrar E o Senhor Vai te abençoar Vai cair poder Vai cair poder Eu quero receber Aleluia Meu Deus Seja o nome De Jesus O fogo vai descer O fogo vai descer Você vai se alegrar E o Senhor Vai te abençoar Quando a mocidade Cantar Deus do sono Vai se levantar Vai ter cura divina E libertação Vou sentir a unção Quando a mocidade Quando a mocidade Cantar A igreja Vai se alegrar Vai ser tanto poder Quem quiser receber É só glorificar Glória Vai cair poder Vai cair poder O assente Te transportar O Senhor Vai te renovar O fogo vai descer Você vai se alegrar O Senhor O Senhor Vai te abençoar O Senhor vai te abençoar Vai cair poder Neste lugar Quem é crente Pode receber O fogo é para ti Irmão O Senhor Vai te abençoar Vai te renovar Vai te dar vitória Porque Ele é fiel O fogo vai descer Você vai se alegrar E o Senhor Vai te abençoar Você está ouvindo Você está ouvindo Acorda Cristão Com Ademir Gomes O Matuto de Jesus Acorda Cristão E a hora certa Muito bem São 6 horas e 25 minutos Está aí Alice Maciel Cantando bonito Para Jesus Irmão O WhatsApp Aqui da Rádio É 9 8850 0958 Ô Dedé É Ô Dedé E o som melhorou mais Que eu vi o Manu Ajeitando aqui Eu não sei se o som Melhorou mais aí Ô Jorge Manda aí um áudio Jorge Que é que A paz do Senhor Bom dia Matuto Eu gostaria de ouvir As três tias Ofereço para minha mãe Jaciara Maria da Silva E a todos os familiares Peço oração Para minha mãe Estamos em oração Pela saúde dela Amém Jorge Graciele Santa Mônica Camaragibe Olha por sinal A gente esteve aí Bem pertinho aí Viu Com o projeto libertador Bem pertinho aí Graciele Mas a gente está voltando Para outros trabalhos Viu No nome de Jesus Meus irmãos Quem quiser mandar mensagem Para a gente aqui É 98850 0958 Ô Jorge Você está assistindo O programa Pelo Youtube Pela UDFM Ou você está ouvindo Aqui pela 106,3 Cidadania Depois me dê uma resposta Tá E quem quiser mandar Mensagem de áudio Irmão Só é muito fácil É só botar 98850 0958 Tá bom meus irmãos Vamos ver O que é que o Dedé Doutor falou aqui agora Se o som está bom Como é que está Vamos ver Fala aí Dedé Melhorou Matuto Melhorou mais um pouco Só tu som Só tu som Bota louvor Da tua autoria Matuto Para nós escutar Aqui no calçador De candeia Matuto Tem uma paz E o senhor Matuto Você é um velho mágico Vamos lá Ademir Gomes As três tias Que o Joyce pediu Você já conhece o pai Mas tem três tias Que tu deves conhecer Tia quieta Tia alegre Tia mima Que a vitória Já chegou Para você Você já conhece o pai Mas tem três tias Que tu deves conhecer Tia quieta Tia alegre Tia mima Que a vitória Já chegou Para você A primeira Tia quieta Se alguém Contra Te se levantar Tia quieta Só assim que Deus Tu deves conhecer Tia quieta Tia quieta Tia alegre Tia mima Que a vitória Já chegou Para você Para você Mas a segunda Tia alegre Porque aqui não tem lugar Para a tristeza E o Deus E o Deus E o Deus da alegria E o Deus da alegria Tia alegre Tia mima Tia alegre Que a vitória Já chegou Para você Você já conhece o pai Mas tem três tias Que tu deves conhecer Tia quieta Tia alegre Tia mima Tia vitória Já chegou Já chegou Para você Você já conhece o pai Mas tem três tias Que tu deves conhecer Tia quieta Tia alegre Tia mima Que a vitória Já chegou Para você Você já conhece o pai Mas tem três tias Que tu deves conhecer Tia quieta Tia alegre Tia mima Que a vitória Já chegou Para você A terceira Tia mima Porque teu Deus É poderoso E não falha Tia mima E vai em frente Que a vitória Vem depois Desta morar Se o inimigo Está na frente Tia quieta Tia alegre Tia mima Sabe por quê? O Senhor Está na guerra Ou ele sai Ou nosso Deus Passa por cima Você já conhece o pai Mas tem três tias Que tu deves conhecer Tia quieta Tia alegre Tia mima Que a vitória Já chegou Para você Você já conhece o pai Mas tem três tias Que tu deves conhecer Tia quieta Tia alegre Tia mima Que a vitória Já chegou Para você Estamos apresentando Acorda Cristão Com Ademir Gomes Acorda Cristão E a hora sertão Meus amados irmãos São seis horas e trinta e cinco minutos Quem está me assistindo Pelo YouTube É a minha querida irmã A Demilda Eu chamo com ela Buca A gente da família Chama com ela Buca Mas o nome dela É a Demilda Ela mora em Pedra de Fogo Lá na Paraíba A minha irmã querida Está me assistindo Um beijão para você Ela gosta muito Dos meus louvores Também É uma pessoa Muito abençoada A Demilda Um beijão para você Saudade de você Espero nós te ver Logo logo Está bom meu amor Já fez um cafezinho aí Já Nesta manhã Acredito que sim Você deve estar chegando Da caminhada Você faz caminhada Eu estava até fazendo As caminhadas boas Mas me apareceu Uma dorzinha Embaixo do pé Eu dei um mau jeito Aqui na obra Aí deu uma dorzinha Embaixo do pé Eu quase não estou andando Esses dias Mas vou voltar Se Deus quiser São seis e trinta e dois E vamos trazer Cochile Cavalhais Bate coração Olha o WhatsApp 98850 0951 Bate, bate, bate coração Bate e não para de bater Bate, bate, bate coração Porque eu preciso tanto de você Bate, bate coração companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas Juntos temos muitas almas Juntos temos muitas almas pra ganhar Juntos temos muitas almas Juntos temos muitas almas Juntos temos muitas almas Juntos temos muitas almas Desperta, você não pode morrer Juntos temos muitas almas Sozinho nada faço sem você Juntos temos muitas almas 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 A vitória vem da nossa obediência Passar de tudo o que Ele te manda fazer Coração, amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta aqui, Deus quer falar contigo Coração, amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho, nada faço sem você Estamos apresentando Acorda Cristão com Ademir Gomes Acorda Cristão e a Hora Sertã Meus amados irmãos, são 6 horas e 37 minutos Está aí belíssima canção, Maíra Conto A nossa cantora Chile Cavalhari Deixa eu ver o que a minha irmã está falando aqui Ela dizia assim, Ademilda Ela está dizendo assim Tem café pronto assim, meu irmão Tem café pronto sim, meu irmão Chega agora Cheguei agora da caminhada Venha tomar um cafezinho Com a sua irmã Seria uma benção mesmo Estou com saudade de você Eu também, minha filha Mas a gente se vê qualquer dia desse A gente vai se ver aí Se abraça, bate aquele papo, né? Daqui a pouco eu vou trazer uma música minha Que você gosta muito, tá? Vamos trazer agora também nesta manhã gloriosa Segunda-feira Essa dupla Que fez muito sucesso Na década de 80 Que é Sofia Cardoso E Araci Miranda Vamos trazer Fé mais fé Amor mais amor Quem não tem Peça ao Salvador Pois sem fé E sem amor Não pode agradar ao Senhor Jesus vem, vem, vem Vem nos buscar Glória a Deus Qualquer dia de glória Será Aleluia Alegria Para os salvos E tristeza Para aqueles que fugam Noé Entrou na arca E a porta da arca Se fechou Jesus é bom Veja o que ele faz Cura os enfermos Expulsa Satanás Jesus é bom Veja o que ele faz Cura os enfermos Expulsa Satanás Sai, sai, sai Sai do meu caminho Eu ando com Jesus Satanás Anda sozinho Sai, sai, sai Sai do meu caminho Eu ando com Jesus Satanás Anda sozinho Quem é crente Com certeza Diga amém Amém Quem é crente Com certeza Diga amém Amém Quem é crente Com certeza Sua vida é uma beleza Quem é crente Com certeza Diga amém A tua graça É melhor que a vida A tua graça É melhor que a vida Teus babes te louvam Assim pedirei Entre o novo Em minhas mãos Levantarei Estou ouvindo Este eco de aleluia Este barulho De glória a Deus Quando aqui na terra Se fundar Ainda continua Lá no céu Eu conheço Muita gente Que são como os parecidos Que não gostam De aleluia E proíbe Glória a Deus Meus irmãos Eu quero ver Quando os carros Se esconder Quando Cristo Lá no céu Aparecer Estou ouvindo Este eco De aleluia Este barulho De glória a Deus Quando aqui na terra Vai trabalhar Nesta manhã gloriosa Segunda-feira Início de semana Louvado seja Deus Vamos agora Trazer os irmãos Matias Que também fazia Muito sucesso Na década de 80 Na década de 80 Um dia tão cheio de brisa Lá na Palestina Deus foi enviar Jesus Cristo Nazareno Sofreu desde pequeno E morreu para nos salvar Se Cristo é o caminho aberto Longe do deserto Eu quero caminhar Jesus é o meu refúgio Saluda eu não fumo No céu eu quero entrar Com Cristo Em minha vida A Deus eu chegarei Sem Cristo Eu não sou nada Sem Deus Não viverei Eu quero ver minha coroa Sei que ela é muito boa Não dou ela pra ninguém Jesus Quem vai me coroar Com Ele irei morar Na Nova Jerusalém Jesus Na sua imensa glória Não é somente agora Que Ele tem pra nos dar Luta por sua coroa No céu tem coisa boa Eu quero te ver lá Com Cristo Em minha vida A Deus eu chegarei Sem Cristo Eu não sou nada Sem Deus Sem Deus Não viverei Com Cristo Em minha vida A Deus Eu chegarei Sem Cristo Eu não sou nada Sem Deus Não viverei Estamos apresentando Acorda Cristão Com Ademir Gomes Acorda Cristão E a hora certa Meus amados irmãos São 6 horas e 44 minutos Linda canção né rapaz Os irmãos Matias Quero ver uma música também Que faz muito sucesso E fez muito sucesso Na voz desta dupla Curiói Canarinho Veja que coisa linda Oh, tão cego eu andei E perdido Vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas da glória desceu E seu sangue perdeu Pra salvar um tão pobre pecador Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me e não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Meus pecados e vi Sobre mim o castigo da lei Mas depressa fugir Em Jesus me escondi E refúgio seguro Nele achei Oh, que grande prazer Inundou o meu ser Conhecendo esse tão grande amor Que levou o meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Ae, curioi canarinho Nesta manhã gloriosa Meus irmãos de segunda-feira Agora vamos tocar a música Que a Demilda gosta Ela escuta muito essa música aqui Olho pra um mundo E vejo profundo O verdadeiro inferno É gente sem paz Sofrendo demais De um padecer eterno Quem olha pra o crente Percebe uma luz Ao redor seu O crente vence as barreiras Porque ele tem Um contato com Deus O mundo é um lamaçal de pecado Quem anda confiando nele É um derrotado Só Deus dá vitória Ao servo seu O crente vence as barreiras Porque ele tem Um contato com Deus Vejo na terra Só dores e guerra Em plena agonia Tamanho agarido Bastante perdido Com a alma vazia Quem contesta o crente Não sabe alegria No semblante seu O crente vence a peleja Porque ele tem Um contato com Deus O mundo é um lamaçal de pecado Quem anda confiando nele É um derrotado É um derrotado Só Deus dá vitória Ao servo seu O crente vence as barreiras Porque ele tem Um contato com Deus É um contato com Deus É um lamaçal de pecado Quem anda confiando nele É um derrotado É um derrotado Eles acabaram de ouvir Eles acabaram de ouvir Com Ademir Gomes A música Contato com Deus Meus irmãos São seis horas e cinquenta e um Esse é o Acorda Cristão Louvado seja o nome de Jesus Deixa eu me trazer aqui também Nesta manhã gloriosa Meus irmãos Mais um hino muito bom Uma confusão do veneno aqui Mas deixa eu ver aqui Deixa eu trazer um hino Bem gostoso também Espiritual José Barbosa Bom dia, pastor Feira de Santana, Bahia Eita, coisa boa Muito obrigado aí Os irmãos de Feira da Bahia Feira de Santana Toda essa grande região aí Eu tive aí um tempo desse Rapaz, foi muito bem recebido Nessa região da Bahia Já cantei em três lugares na Bahia Vamos agora com Jacinto Labareda Crente da Lodinha De perto de você Fogo nele Em nome de Jesus Sai, sai, sai Sai ai da promoção Sai, sai Sai ai da promoção Seja um crente de valor Glorifique ao Senhor Toma jeito, irmão De um e noventa e nove É o crente Andorinha Hoje está na sua igreja Amanhã já está na minha Ele não tem paradeiro Vive pra lá e pra cá Isso é crente da lojinha Você pode acreditar Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai ai da promoção Sai, sai, sai ai da promoção Seja um crente de valor Glorifique ao Senhor Toma jeito, irmão De um e noventa e nove É o crente sem compromisso Sua fé fica mais forte Quando vejo o rudo bicho É chegado na caninha Pra ele tudo é normal Isso é crente da lojinha Meu irmão, não leve a mão Se tiver crente da lojinha Perto de você Abençoa ele Diz pra ele ser um crente de valor Fogo puro Fogo puro Sai, sai, sai Sai ai da promoção Sai, sai Sai ai da promoção Seja um crente de valor Glorifique ao Senhor Toma jeito, irmão De um e noventa e nove É o crente fofoqueiro Tem dor de língua comprida E conversa o dia inteiro Fala mal de todo mundo Nunca vi tanta besteira Esse crente na lojinha Já encheu a prateleira Sai, sai, sai Sai ai da promoção Sai, sai Sai ai da promoção Seja um crente de valor Glorifique ao Senhor Toma jeito, irmão De um e noventa e nove É o crente avarento Ele tem, mas ninguém vê Pois só vive escondendo Quando dá uma moedinha Pede o troco pra ir embora Esse crente na lojinha Você encontra toda hora Sai, sai, sai Sai ai da promoção Sai, sai Sai ai da promoção Seja um crente de valor Glorifique ao Senhor Toma jeito, irmão De um e noventa e nove É o crente namorador Onde chega uma a uma Finge mais do que ator Quando vê moça bonita Fica todo assanhado Isso é crente da lojinha Meu irmão Tome cuidado Sai, sai, sai Sai ai da promoção Sai, sai Sai ai da promoção Seja um crente de valor Glorifique ao Senhor Toma jeito, irmão A programação da cidadania Agora é cristã Cidadania é cristã A rádio de Jaboadã 106,3 Essa é daqui Cidadania é cristã Você está ouvindo Você está ouvindo Acorda cristão Com Ademir Gomes O Matuto de Jesus É, perto de se dar o programa, né? Mas vamos trazer mais duas canções Vamos trazer com Silvio e Rogério A Cruz do Meio E depois a gente traz pra fechar Com Ademir Gomes A música Eu Quero Ver Jesus Agora Vamos lá Na Cruz do Meio Estava ele fazendo história Para entregar em minhas mãos O troféu da vitória Na Cruz do Meio Estava ele pagando preço O que parecia ser o fim Foi o começo Foi arrastado Levado pelas ruas Feito velha muda Não abriu a sua boca Por nenhum segundo E apesar da dor Permaneceu calado Foi humilhado E toda minha culpa Ele conduziu O fardo que era meu Agora ele assumiu E apagou de vez O que era pecado E apagou de vez O que era pecado Na Cruz do Meio Ele provou Do amargo o véu Foi molado E depois Rasgou-se o véu Na Cruz do Meio Estava ele pagando preço O que parecia ser o fim Foi o começo Foi arrastado Levado pelas ruas Feito velha muda Não abriu a sua boca Por nenhum segundo E apesar da dor Permaneceu calado Foi humilhado E toda minha culpa Ele conduziu O fardo que era meu Agora ele assumiu E apagou de vez O que era pecado Foi arrastado Levado pelas ruas Levado pelas ruas Feito velha muda Não abriu a sua boca Por nenhum segundo E apesar da dor Permaneceu calado Foi humilhado E toda minha culpa Ele conduziu O fardo que era meu Agora ele assumiu E apagou de vez O que era pecado É, vamos agora Com a última Eu quero ver Jesus agora Irmão, eu volto Se Deus quiser Às quatro horas da tarde Tá bom? Com o fim de tarde na fazenda Deus abençoe Eu quero ver Jesus agora Eu quero ver Jesus bem pertinho de mim Eu quero ver Jesus bem pertinho de mim Naquele tempo o mestre ia passando E alguém foi gritando Tem pena de mim Mas logo alguém mandou que se calasse E não procurasse O mestre assim Jesus falou que queres que eu te faça O céu respondeu Tem pena de mim Jesus mandou que ele abrisse os olhos E ele vendo tudo foi gritando assim Eu quero ver Jesus bem pertinho de mim Eu quero ver Jesus bem pertinho de mim Eu quero ver Jesus Eu quero ver Jesus tirar doenças Expulsar demônio Limpar tudo mal Cura cegueira, câncer e tumores Joga fora as dores com poder real Transforma a gente que só vivia Na idolatria com um Deus de pau Maravilhoso Maravilhoso Ele está presente É o Deus dos crentes E ponto final Eu quero ver Jesus Agora Eu quero ver Jesus Bem pertinho de mim Eu quero ver Jesus Agora Eu quero ver Jesus Bem pertinho de mim Música Eu quero ver Jesus agora Eu quero ver Jesus bem pertinho de mim Eu quero ver Jesus agora Eu quero ver Jesus bem pertinho de mim A Cidadania FM acabou de apresentar Acabou de apresentar O programa Acorda Cristão Acorda Cristão Apresentação Ademir Gomes Até as quatro da tarde